Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês mais um exercício que eu amo fazer, que trabalha posterior de coxa e glúteo, que é o stiff no agachamento guiado. Mas é importante prestar atenção em alguns detalhes, como por exemplo, eu sempre procuro manter as pontas dos pés, os pés na largura dos ombros, e também manter os joelhos semiflexionados, e procuro nunca jogar os ombros para frente da barra, ou seja, jogar o corpo para frente e sim projetar o quadril para trás, que dessa maneira vai trabalhar melhor o glúteo e o posterior de coxa. Vamos lá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí, galera! Esse é o vídeo de hoje. Esse exercício é tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu vou deixar meu canal aqui do lado. Então, se você gostou, dê um joinha, favorite e se inscreva no meu canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!